Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishers, e gente, lançou mais uma música da Avril Lavigne, minha cantora favorita, e eu tô muito, muito ansioso e animado pra ouvir essa música. Ela tem participação do Black Bear, e a única outra música dele que eu já ouvi é a música Heavy, que é do Maud Sun, que é o namorado da Avril Lavigne, e que tem a participação, né, do Black Bear. Essa música é menor que o primeiro single, que foi Bite Me, que inclusive tem um react aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir no final desse vídeo. Eu tentei fazer um react do clipe, só que não rolou, a Warner Group lá, a Warner Music gongou ali, bloqueou, e eu não consegui, vamos ver se esse vídeo aqui, que vai ter só a música, né, não vai ter o clipe junto, ver se vai dar certo a reação aqui pra vocês, ver se, né, não vai me dar problemas aí com direitos autorais. Eu vou deixar também ali na descrição do vídeo uma playlist, onde tem todos os meus reacts de clips, de músicas da Avril. Antes da gente começar, então, eu já peço pra você clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal, e também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E se você gostar desse vídeo e quiser ajudar meu trabalho aqui na internet, você pode comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link, que sempre fica ali na descrição do vídeo. Você pode comprar qualquer coisa de qualquer departamento no site da Amazon, e você não paga nada a mais por comprar pelo meu link, e ainda me ajuda bastante, porque eu ganho uma pequena comissão. Então, é uma forma de você não gastar nada a mais e ajudar e contribuir aqui com o meu trabalho no YouTube. E uma outra forma é você se tornar um membro aqui desse canal, onde, né, como nós temos um canal literário aqui, a gente fala sempre de livros, e de vez em quando de Avril Lavigne, já que é a minha cantora favorita. Aí, apoiando esse canal, você recebe alguns vídeos antecipados, também tem leitura conjuntamente sal, grupinho exclusivo no Telegram. Enfim, são vários benefícios bem legais. Se você quiser apoiar meu trabalho, é só acessar esse link que tá aparecendo aqui na tela, ou que tá ali também embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos começar esse react. Eu tô muito animado pra Love It When You Hate Me, e eu tô muito animado também pro álbum, né, pro Love Sucks. Eu só fiquei um pouquinho triste, assim, que o álbum vai ser bem curtinho, pouco mais de 33 minutos ali. Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser essa música, que tá menor. Então, bora lá, bora começar esse react, e vamos reagir a essa música no já. Um, dois, três, e já! A voz dela tá muito diferente, né, gente? Bem nasalada. Mas já tem um estilo diferente. Mistura uma coisinha meio let go com umas summer songs. Eu adoro esses agudos da Avis, gente. Esse tipo... Nossa, gente, eu amo. Olha, a música tem umas quebradas diferentes. Essa parte pauleira, assim, é muito Green Day, sabe? Gente, essa música tá muito estilo Under My Skin. O comecinho parecia uma coisa meio let go, assim. Nossa, eu achei que fosse ser uma música muito mais rápida, muito mais agitada, sabe? Achei que a participação dele ia ser diferente. No caso, esse é o Black Bear, né? Eu gosto da voz dele. Eu acho que ele tem uma voz bonita. Muito bom. Eu gostei das rimas que ele traz. Sempre tem que ter uns palavrãozinhos, né? Olha, eu acho que combinou os dois. A voz dos dois juntos. Como eles vão se intercalando, assim. Casou bem? Nossa, é uma música muito vibe 2005, 2008. Eu acho que esse álbum tá tudo assim, sabe? Resgatando aquele pop punk antigo. Nossa, é muito bom, gente. Esse é o tipo de música, assim, pra pegar o busão, sabe? Ouvindo. Nossa, gostei muito. Tá muito legal. Só que a música já tá quase acabando, gente. Falta 30 segundos. Pelo amor de Deus. Nossa, eu gostei muito dos vocais. Os agudos dela tão muito bonitos. Tão muito bons. Outra coisa que eu tô gostando muito nessa era até agora é a produção. Eu acho que a produção, a mixagem da música tá muito boa. Das músicas, né? Dessa de Byte Me. Nossa, gente, curti. Olha, ele participa até o final da música. Veio uma propaganda aqui no final. Gente, eu me surpreendi pela música. Assim, eu gostei de Byte Me. Eu gostei muito da melodia. Gostei da voz em Byte Me e tal. Gostei dos instrumentos, né? Toda a composição da música ali. Toda, né? A música inteira ali. A harmonia da música. Eu gostei muito. Mas eu gostei mais de Love It When You Hate Me. Sério, eu achei que essa música é mais a minha cara. É uma música que ela traz aquela vibezinha de nostalgia, sabe? Que eu gosto muito. Que dá aquela coisa, assim, da pessoa parar assim, sabe? Ficar pensando. Mas que não é uma música que traz uma carga ruim. No sentido de uma carga que deixa pra baixo, sabe? Como uma balada da Avril, por exemplo, sabe? Que te dá aquela sensação, assim. Uma sensação gostosa. Uma sensação boa de nostalgia. Uma coisa meio road trip, assim. Eu senti isso, sabe? Eu acho que ficaria até legal se o clipe tivesse alguma parte, assim, de road trip. A Avril sentada no banco do carro, assim. Com a perna cruzada ali. Com a bota, sabe? De repente por cima do painel do carro. Uma coisa meio tipo a Avril, de saco cheio e andando com o boy ali, sabe? Eu acho que ia ser uma coisa divertida, assim. Um clipe nesse estilo. Mas vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser se o Black Bear vai participar do clipe também. Se vai realmente ter clipe. Eu acredito que sim. Espero que sim. E eu gostei da Avril já lançar uma música com feats, né? Sendo como o segundo single do álbum. E ela disse que esse é o álbum que tem mais feats, né? Então eu acredito que vai ter uma versão deluxe desse álbum. Acho que vai ter uma versão deluxe do Love Sucks. E acho que nesse deluxe vai ter a música que é feats com o Mod Sun, que é a California. E eu acho que vai ter mais alguns. Porque a Avril disse que esse era o álbum dela com mais feats. Só que na tracklist oficial tava aparecendo só três, né? Três músicas com feats. E lá no auto-intitulado, né? No Avril Lavigne, tinham duas músicas com feats, né? Ela disse que o álbum com muitos feats e tal não ia ter só um a mais, né? Então eu acredito que esse vai ter mais que três numa versão deluxe. De repente mais uns dois feats aí. Tô empolgado, gente. Eu quero que a versão deluxe tenha no mínimo mais 18 músicas. Porque só essas 12 dessa versão standard aí, eu acho que... Não sei, é pouco pra mim, sabe? Meia horinha só de Avril, de novidades da Avril. Com tanta música que ela compôs, tanta música que ela escreveu, né? Parece que ela, o John Feldman e o Mod Sun fizeram, assim, muita coisa. Muito material legal e que se divertiram muito. Eu quero ouvir tudo isso, sabe? Quero participar dessa coisa toda. Eu acho que vai ser bem legal. Mas realmente, assim, gostei de Love It When You Hates Me. E eu acho que é uma música que tem um potencial legal pras rádios. E acho que também por serem essas músicas novas da Avril serem menos de três minutos, tem mais chances de entrar em playlists, assim. E de ter boas colocações em playlists. Eu acho que essa é uma música que o pessoal pode ouvir bastante por nostalgia. Eu acho que vai ser legal. O pessoal vai sentir aquele negócio de velha Avril, sabe? E ao mesmo tempo também vai sentir aquela coisa de novidade. Aquela coisa de... do tempo passado, sabe? Aquela coisa retrô, assim, que a gente viveu. E eu tô bem feliz que o pop-punk tá de volta, né? Tá com tudo. Porque é meu gênero musical favorito. Tanto que o meu álbum favorito da Avril é o The Best Damn Thing. E ele é o tipo de sonoridade que eu mais gosto. Aquelas músicas animadas, agitadas. E eu espero realmente que esse álbum entregue tudo o que eu quero. E ainda bem que vai ter uma baladinha, né? Vai ter uma música mais lentinha ali. Que também tô bem curioso. E vocês, gente? Me conta ali nos comentários o que vocês acharam da música. Se vocês curtiram também. Se vocês estão animados pra essa nova era da Avril. Deixa ali nos comentários pra mim. Não esqueça, né, de clicar em gostei ali embaixo no vídeo se você ainda não clicou. Se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações. Pra ajudar a apoiar aqui meu trabalho no YouTube. Você pode se tornar um membro aqui do canal. Me apoiando. Você pode também comprar pelo meu link da Amazon sem gostar nada mais por isso. O link tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peguei aqui um single aleatório, que foi dessa vez de Girlfriends, pra dar tchau pra vocês. Então, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho